Ô tio, ô tio, eu sei onde que tá, tio, eu sei, olha só, vamos aqui no helicóptero... Sapel, cabeça esse... Ei, o que que você tá fazendo aí, tio? Eu tava vendo a missão, porque tem que saber o que tem que fazer, ué. Ó, no lugar redondo que tem água, eu sei o lugar redondo que tem água. Lugar redondo que tem água é o sol, olha só, ele é cheio de água amarela, porque todo mundo faz xixi lá, ó. É, nossa, como você é tão espécie? Pera, 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 a explicação é diferente, ó. As pessoas fazem xixi na praia, na piscina, aí o sol absorve a água do xixi e ele vira uma bola amarela de xixi. Ah, entendi. Eu passei de ano na escola, eu sei tudo. Ô tio, eu não tô conseguindo achar onde que tá. Já falei, tá no sol. Tá bom, eu tô subindo muito, então. Eita, olha a barreira aqui, tio. Ah, não, a barreira dava em conta. Você não devia ter feito isso nunca. É, eu batia com a peixinha. Nossa, eu pensei que nunca mais ia cair, meu Deus do céu. Hã? Pai? Corre, pai. Oi, ai, quanto tempo, Du. Ai, finalmente alguém decente. Aonde que a gente tá e por que que a gente tá? Como assim, finalmente? Você tava aí? Com quem que você tava? Não. O que que você tava fazendo? Ah, na verdade, eram os bebês. Ah, eu tô com preguiça de andar, me leva aí. Meu pai amado, é sério isso, meu? Eu vou te jogar lá embaixo, então. Não, 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 joga não. Você vai cair lá embaixo, então. Joga não. Não, 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 não. Você que vai cair. Eu não. Você já veio pra tua roupa? Por que que eu tô com essa roupa? Por que que eu tô com cabeça de caranguejo dançante? Eu também tô com cabeça de caranguejo dançante. A gente precisa trocar de roupa. Eu quero a minha roupa de jetpack, de pulo duplo e tudo aquilo, sabe? Vamos ficar com a cabeça de caranguejo e com essa roupa aí. E se os bebês meteram, eu não sabia pra onde iria, filho. Tá, e você sabe pra onde que você tá indo? É, pelo menos você conseguiu um helicóptero. Não. Se é alguma coisa. Não sabe, né? Eu imaginei que você não ia saber mesmo. Calma, eu só tava brincando. Eu sei exatamente aonde ir, como ir, por que ir e tudo que é possível com o verbo ir. A gente precisa ir lá naquele lugar que tem um negócio de uma catoeira. Meu pai amado, a gente precisa ir lá naquele negócio redondo de água. Esse dali, ali embaixo? Qual? Esse congelado aí, ó, é um negócio redondo de água. Não, é redondo de água. Mas aquilo ali é um negócio redondo de água. Eu acho que ele fica aqui na savana. Afinal de contas, o que que a gente tá fazendo nesse lugar de novo? A gente já veio aqui. A gente veio encontrar o chapéu do detetive. Como que você sabe? O bebê falou alguma coisa pra você? A gente tá interligado. Ah, não, não. Ó, toma cuidado. Ah, não, não, não. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Segura e fala. Ah, não. Ah, não. Calma, eu tô indo te ajudar. Oi, tio. Ah, oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Tio, isso é demais. Eu amo boia de patinho. É a melhor boia de todas. Ó, ó, ó. A gente joga boia de patinho, daí a gente entra na boia de patinho. Ai, minha cabeça. Ah, não, tio. Não faz isso, tio. Não faz isso, tio. Tem que fazer assim, ó. Ai, minha cabeça. Ó, é assim. Oi, tio. Eu voltei. Ó, você se segura e pula, ué. Assim. Calma, não é assim, ó. Ah, também serve. Vamos embora, por favor. Tá, pra onde que a gente precisa ir aqui agora? Não faço ideia, tio. Onde que tá o chapéu desse homem chato? Por que que a gente tem que cortar? Mas é isso que eu ia falar. Ele que perdeu o boné dele, a gente tem que pegar. Não, 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 não. Não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu não posso. Eu não posso, não. Não, tio. Eu não posso. Agarra aqui em mim, tio. Me ajuda. Eu não consigo. Pula aqui em mim, tio. Eu não consigo. Eu tô perdendo a respiração. Ai, tio, boa. Assim não vai dar certo. Se agarra em mim, vai dar. Assim não vai dar certo. Sai daí, tio. Meu teimojo. Pega a boia. Pega a boia. Ah, tio. Por que você perde isso? Minha cabecinha, tio. Ai, eu morri de novo. Ai, minha cabecinha. Ai, tio, eu voltei de novo. Enquanto você tá brincando, eu tô aqui ativando tudo, sabe? Eu sou o bebê betelo e eu gosto de cantar. Eu sou o bebê betelo e ninguém te perguntou. A bobo informou. Não, 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 tio, eu vou morrer de novo. Tá, é só isso que você faz, né? Ah, minha cabecinha, tio. Ah, meu pai amado é toda hora eu batendo na cabeça, né? É, você tá sendo bem útil, sabe? Tá ajudando muito, time. Por que eu só pareço pra bater a cabeça? Tudo, olha, isso acontece. E eu fico aqui, ó, sozinho trabalhando. Só eu trabalho. Eu vou apertar o último botão, mas por favor, que apareça o chapéu desse homem. Faz favor. Vai, aperta o botão aí, bebê. Nossa, que esperto que você é. Você apareceu no meu filminho. Ai, ai, não. Ai, ai, não. Ai, ai, não. Ai, ai, sim. E, uou. Ai, ai, não. Cadê o chapéu desse homem, bebê beteiro? Ai, eu consegui, finalmente. Tá bom, então. A gente já ativou tudo, já fez. Cadê o chapéu dele? Pelo amor de Deus, o teu silêncio já denuncia. Você não sabe de nada. Ai, bebê. Ela não tá por aqui. A gente vai ter que ir pra outro lugar agora, bebê. Por acaso tem alguma coisa que você saiba fazer? Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Olha onde você foi falar. Ai, ai, ai. Oi, tio. Ai, não, 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 não. Oi? Ai, por que você fez isso, bebê? Não quero o tio chato. Bebê. Oi, ai. O tio legal voltou. Simbora, bebê beteiro. Ai, tio. Por que você fez isso com eu, tio? Eu não fiz nada com você, tio. Eu só te salvei. Não, você não me salvou. Você me jogou na água. Não. Bebê, dá pra você parar de me jogar na água? Ai, minha cabeça, tio. Ai, tio, para, tio. Eu falei pra você parar de me jogar na água, por favor. Para. Nem que eu caia junto. Ai, tio, minha cabecinha. Uma hora depois. Toma esse tiro. E mais esse. E esse também. Eu não acredito que os bebês estavam indo para o lugar errado. E a gente confiou neles. Pois é. Eu confiei achando que eles sabiam. Sabia era nada. O lugar certo é pra lá, ó. Eu vou dando tiro em tudo. Ah, eu sei. Eu sempre soube. Mas o problema é que eram os bebês que estavam indo, né? Então, já sabe o que acontece. Dá problema sempre. Nada melhor que um grande profissional para dar tiro de balões de água. Ó, é aqui o lugar certo. No parque aquático. Tá. Então, a gente pode encontrar o chapéu dele em qualquer lugar por aqui. Tem muita lógica. Ele pode ter tirado esse chapéu pra entrar na piscina. Chapéu. Pera, tem alguma coisa brilhando aqui em cima. Chapéu. É o chapéu? Não, parece ser. Não parece ser mesmo. Parece ser uma pranchita. É uma folha. Então, você conseguiu acertar uma. Bem, você não vai conseguir descobrir o próximo. Para a próxima, você precisa de uma dica. Está perto dos papéis. Papéis pronto para imprimir. Eu sei onde que fica. Vamos. Perto dos papéis prontos para imprimir? É na jornaria. Meu pai amado, meu português. Jornaria. Boa. Jornalistia. Bebê beteiro. Ataca Dudu beteiro no português. Vamos pegar alguma coisa mais rápida aqui. Esse daí está bem lento. Esse é muito bom. O carro mais rápido de todos. Simbora. Acelera. Para um bom carro, você precisa de um bom dirigidor. É, a gente precisa muito. Alguém conhece um, por favor? Ei, alguém por aí que conhece um motorista bom? Estamos precisando. Contrata-se. A gente paga bem. A gente dá o direito de almoçar todos os dias. A gente não paga almoço. Só dá o direito de almoçar. Mas é alguma coisa. Alguém aí? Caso você tenha interesse, ligue para um, 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 um. Foca? Eu acho que eu vou destruir o carro tóxico. Eu fui para o lugar errado. Calma, olha só. Eu sempre soube que era aqui. Era só para a gente mudar o nosso meio de transporte, entendeu? É, você está de parabéns. Agora eu vou aqui pendurado, né? É porque assim a gente ia conseguir mais rápido. Com certeza. A gente vai conseguir mais rápido se explodir, bater a cabeça e chamar o bebê beteiro. É isso que você quer, né? Não. Não é o que parece. Porque a gente sabe que você vai explodir na hora de descer, né? Eu nunca explodo na hora de descer. Além de hoje? Ai, socorro. Socorro, socorro. Eu estou te falando, rapaz. Nossa, eu fiquei impressionado. Aqui, outra folha brilhando. Você conseguiu ir melhor do que eu pensei que você iria. Mas essa última é muito difícil para você. Um loop é onde está a próxima prova. Bolas pequenas giram ao seu entorno. Assistam elas indo. Quê? É o quê? É um círculo de bolinhas? Eu sei lá. É um parque de bolinhas coloridas. A gente pode ir lá brincar? Ah, não. Ô, bebê beteiro. Eu não sou o bebê beteiro, mas eu quero brincar. Podemos? 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 Diz que sim. Diz que sim. Diz, diz. Fala que a gente pode brincar. Por favor. Fala, fala. Vai, fala. Tu é chato, hein, tio? Uma eternidade depois. Olha só pra isso, tio. Já passou 10 mil anos. É quase Natal. Está nevando. Não, levanta. Seja forte. Parece que finalmente ele vai mandar a gente pra casa que a gente vai conseguir sapé o coto. Será se finalmente... Homem, ó, vou falar pra você. Eu vou te tacar um murro na cara. Se você não der pra nós a missão. Vai, pode falar, duro. Alguém me chamou lá em cima das montanhas da vila. Ele disse que a casa está assombada. Coisas acontecem sozinhas. Encontre o que está acontecendo lá. Tenho a certeza que você viu o quarto primeiro. Ih, tio, eu tô com medo, já. Tio, casa mal assombada não é do meu forte, não, tio. Ai, nada a ver, Uel. Uma casa mal assombada quer dizer que não tem sombra. Então a gente só precisa plantar árvore em volta dela. Ponto. Aí, você tem um ponto. Ó, tio, vamos comigo, tio? É que eu tô olhando o quadro. Olhando pra lá, pra cá, ponto. Podemos bola agora. Obrigado, tio. Ó, vamos entrar dentro desse carro da polícia. Porque a gente... Ai, 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 ai. Ó, toma cuidado com a cabeça, tio. É, eu não quero bater a cabeça, senão eu fico chato. Peraí, aquilo era uma mosca? Um passarinho? Como assim? Olha pra esse passarinho aqui, tio. Um pássaro. Você tá maluco? Aqui embaixo, olha só na nossa frente. Você não tá vendo esse passarinho, tio? Ele tá ficando é doido, só pode. Ih, eu acho que o tio tá doido, não vê as mesmas coisas que eu. Ou tem miopia, pode ser também. Tenho nada, eu tenho só uma, na verdade. Não tem como. Você acha que eu sou uma fábrica? Só fábrica. Entendi. É só fábrica que pode ter miopia. Eu já entendi. Imagina, nenhum ser humano normal tem miopia. Meu pai amado, tá bom, você só tem um pia. Ponto, acabei com a piada. Na verdade, tem pia na cozinha, no banheiro, no tanque. É, vai explodir, é melhor largar. Tá, ó, tio, é dentro dessa casa aqui. Vamos colocar sombras nessa casa. Eita, tem um cara aqui. Nossa, você demorou muito. Você teve que imaginar que tinha passarinho no meu carro, tio. É, o passarinho era bonito, mas eu não vi. Essa casa está assombada. Oh, não. Ela tá assombada mesmo. Ué, tio, é a TV da tomada, ué. As coisas acontecem sozinhas. Eu preciso que você conte o que tá acontecendo. Aham. O que foi isso? Alguma coisa lá em cima. Eu tenho que trocar de casa? Não tenho. Não, tio, tá tudo bem. É, pode tocar. Eu te dou uma figurinha do Pokémon nessa casa. Quer tocar? Quer tocar? Nós tocar já agora. Quer tocar? Quer? Aí você fica de boa com a tua figurinha do Pokémon. Ó, tio, tem uma coisa que aconteceu lá em cima. Lá em cima? Mas aí não é lá em cima. Ó, vamos procurar. Oh, my God. Os livros caíram da estante. Como que isso foi acontecer? Sei lá se tá faltando sombra nessa casa. Eu não sei. E aqui? Tá, não tem nada aqui. Aqui tá de boa, tio. Vamos olhar aqui do lado. Aqui nem nada. Eu vou olhar outra porta. Oh, aqui tem uma pia. Ah, mas não tem milpia, tio. É. Ai, peraí, tio. Peraí, tio. Meu pai amado, tio. Eu já vou trabalhar de novo. Só peraí. Eu vou te dar um gancho. Vamos trabalhar. Ai, me solta. Tem que limpar o popô primeiro. Vamos trabalhar. Mas eu não limpei, popô. Vai trabalhar. Ah, que exato. Vai, toma um banho. Toma um banho, vai. Entra aqui, toma banho. Lava o popôzinho. Lava o popô. Peraí, peraí, tio. Peraí, que eu sei fazer uma coisa, ó. Chega de banho, vamos. Eu vou fazer a música do Lava o Popôzinho. Não, tio. Chega de banho. Ah, eu sempre quis fazer a música do Popôzinho Lava. Onde você tá? Oh, my God, tio. Toma cuidado pra não te machucar com esse. Você até que manda bem um pouco. Deixa eu fazer agora. Ai, ai, ai. Ai, ai. Desculpa, desculpa. Não fui eu. Eu vou tocar um violão. Relaxa, é esse ursinho que tá fazendo tudo isso. Eu sei tocar violão. Não sabe nada, tio. Vamos deixar lá embaixo, por favor. Eu sei cantar de montão. Cantar de montão. Ponto, a gente já pode falar com ele. E aí? Ai, tchau, violão. Me ajude, por favor. Coisa que acontece. Deve ser fantasma. É, a gente vai conversar com esse cara. Meu senhor, me ajude, por favor. Ô, tio, vamos querer vir junto? Eu fui falar com ele, porque vai que ele não quer deixar eu fazer as coisas. Aqui tem duas, Pia. Pia, Pia. Tá caindo água da Pia. Isso é alguma coisa errada. Mas é muito pequeno pra ver. Ei, ei. Qual que é o objeto que o pintinho faz? Qual? Pia, porque é o pintinho Pia. Ah, não, tio. Tá, vamos começar com o cara agora pra ver no que vai dar. Oi, Romy, tua TV tá maluca. Queba ela. Queba a TV. Ó, ó. Não, tio, não é pra quebrar a TV, tio. Não é. Tem alguma coisa ali, tio, ó. Tá falando, ó, Luke, Luke. Opa, onde eu fui? Eu te teleportei. Cadê você? Por que apareceu? Oh, my God, eu te teleportei pra dentro da casa. Dá pra você parar de bagunçar a casa, faz favor? Pela aí, tio. Tio, tio. Ó, ó, esse aqui na minha frente, tio. Ó, aqui fora. Vê logo que eu tô com o Vio. Aqui tem uma passagem secreta. Tá, mas essa porta tá fechada. Ó, tio, quer ver o teleportar? Tá fechada? Teleportante. Duvido você fazer igual eu. Você é incrível. Nossa. Ah, me fez. Você conseguiu. E agora, tio? O quê? O que a gente faz? Adão. A luz caiu. O que o Adão tem a ver com o toço? Se a luz caiu, é só levantar ela, ué. Eu não consegui ver nada com o que aconteceu isso. Eu deveria voltar lá embaixo e ver se o Ubi consegue voltar com a energia. Por que isso não tá acontecendo comigo? Ah, não, tio. Agora quebou a minha também. Não tinha quebado a minha. Até que tava melhor do jeito que tava. Tá, mas você tem que ver o que aconteceu com o Ubi. Meu pai amado, toda hora as coisas quebam nesse lugar. Por favor, pode cair energia. Eu tô muito assustado pra conseguir fazer isso. Vocês tem que ligar a luz lá no meu polão. Ah, não. A gente tá com a casa mais assombada e a gente vai no polão. Não, 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 não. Não entro no polão. Não. Tá, agora a gente consegue entrar lá porque a gente tem a chave, tio. Vamos? Não, não. Vou ficar aqui segurando essa cadeira. Tio, vamos logo, tio. É, não. O Raul perguntou. Você não aceitou. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Ó, já sei. Você pode escolher alguma coisa pra levar com você pra se sentir mais corajoso. É esse banquinho. Eu vou levar ele embora e vou fugir daqui. Não, tio. Não. Vamos logo. Esse lá tiver o chapéu helicóptero. Tá, eu vou acreditar que tem. Se não tiver, olha, eu vou ficar triste, hein. Aí eu consegui abrir a porta. Oi, porta. Bom dia. Ah, não, 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 não. Volta, volta, volta. Não, não, não. Ai, deu ruim, deu ruim. Abre, abre, fecha, fecha. Ai, tá muito escuro. Ó, mas a gente vai ter que pegar uma lâmpada. Pega uma lâmpada. Eu quero pegar duas. Eu quero duas, duas. Me dá. Ô, tio, olha só. Um, dois, três. Aqui também tem desse. Tá, a gente tem que procurar a luz aqui no polão, tio. Meu Deus, isso daqui é muito assustador. É mesmo, tio. Não dá não, tio. Não dá não pra ficar aqui. Tá, mas a gente é detetive e a gente tem que procurar tudo. Ó, ó, aqui. A gente vai tocar piano. Vai, toca piano. Tem até um quarto super valioso aqui. Vamos levar pra casa. É tudo nosso. Aquele tio nem vai se te falta. Ah, tem uma casca de banana. Eu caí na casca de banana. Tá, tio. E aí? O que a gente faz da vida nesse lugar? Pra onde? Eu não sei, tio. E aqui em cima? Também não. Ué, pra onde a gente vai? Esse lugar é muito grande. E também é assustador. Oi, patinho. Você sabe pra onde a gente... Eu quero esse patinho. Tá, mano. Então pega ele. Patinho. Vem cá, patinho. Você é meu amigo agora. Meu Deus, tem muito rato aqui. Esse homem não limpa aqui, não. Aonde? Ô. Ô, ô, não. Desente. Ô, não, Magode. Ô, Magode. Ô, não, Magode. Será se chegou o dia? Será se chegou o dia? Ô, chegou o dia, tio. Eu consegui. Finalmente. A gente finalmente deu o chapéu corto, tio. Tio. A gente conseguiu. Não, 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 não. Dancia do chapéu corto, tio. Pera. Ah, mas tá escuro. Aperta a Taze. Como que a gente vai fazer isso? Taze. Faz dancinha, dancinha Dancinha do chapéu Do chapéu corto É dancinha, é dancinha Do chapéu corto É o chapéu corto Chapéu corto A gente precisa sair desse lugar Se a gente ficar aqui pra sempre A gente não vai ter chapéu corto O que é pra fazer aqui mesmo? Eu não sei mais nada É pra matar rato? Pera, tem uma luz verde Tá, e aí? Oh my god, é aqui que a gente tinha que encontrar Queba tudo, tio Queba tudo que funciona Ligamos a luz de volta Só isso? Meu Deus, mas Tio, não faz sentido A casa do homem não é tão grande assim, não Tem muita coisa aqui debaixo Meu Deus do céu O homem acumulador é Não acumula não, tio, vai só juntar rato Tem até uma máquina Você só fala é? É, é, é Ah tá Tio, vem logo Tô tentando, mas isso aqui tá parecendo as becas das pateleiras, tio Que coisa maluca isso Vou levar esse peso comigo, tio? Porque eu sou muito forte Muita força Aí, vamos sair Ponto Ué, ué Tá ok Nós somos os heróis do dia Oi, Romy Obrigado por ligar a luz de volta E agora eu posso pensar mais certamente Você disse que estava difícil abrir as provas Eu tenho par de magníficos Ó Não, magníficos óculos Magníficos óculos Que podem ajudar a gente Agora eu coloquei eles Ah, eles estão na caixa No, eu não sei Qual que é esse lugar Deve ser um lugar aqui Em algum lugar Eles, quando você arrumar minha casa Porque você arrumou minha casa Ó, tio, aqui em cima, tio Vamos Tá, o que que a gente tem que arrumar na casa dele? Não entendi Ah, tio, que é a mesma coisa Que esse negócio aqui de cima Que eu esqueço o nome É lá em cima, né? Tá ok Aqui nessa caixa, tio A gente só precisa achar óculos aqui Agora a gente tem um super óculos Que dá pra ver todas as provas Ô, maga Eu devo colocá-lo e ver as provas Ô, maga Nós ganhamos ele, tio É, nós ganhamos, tio Agora a gente tem que ver as provas de novo A gente conseguiu Ó, a luz caiu Aham Alguma coisa fez Uma escada pequena no cabo Ele deve ter usado isso pra tirar a lâmpada É uma mini pessoa? Eu acho que é, tio A gente vai descobrir essa mini pessoa Ela vai ver só Ó, por aqui agora Pela, pela, pela Esse aqui do lado Ah, não, Pela A parte é errada, tio Ele tem que só ver a hora que a gente tiver o chapéu corto Tem algumas pegadas com... Ah, são mini pegadinhas Pela, mini pegadinhas Ih, então é uma pegadinha E tem uma escada ali O que isso tudo significa? Significa que os ratinhos tomaram Pela Que os ratinhos cresceram E saíram dominando a casa E agora? Tem alguma coisa que mexeu com os fios Que fez a TV desligar e ligá-la Ô, maga Quem que tá fazendo tudo isso? Tá vendo? E agora que a água? Tá vendo? Que os mistérios são sempre desvendados Parece que alguém ligou o negócio E tem umas pegadinhas E agora a gente tem uma pouco de evidência Eu vou voltar Eu vou voltar para o oble que eu achei Nós realmente somos os melhores detetives, tio Você disse que encontrou evidência Pequenas escadas Pegadas O que você quer dizer? Ah, está acontecendo de novo Ah, peraí Como assim? Um grupo de pequenos ublis Oh, maga Que bonitinhos Ai, meu Deus Eles estão tentando pedir ajuda Eles devem fazer isso Para tentar pegar nossa atenção Ah, não Eles devem ser meus colegas Eu sou um cientista da montanha E eu faço todos os testes secretos aqui Esses ublis devem ficar feitos na minha caixa de lanche Enquanto eu estava experimentando Meu Deus E eu trouxe eles para casa comigo E eles estavam tentando pegar minha atenção esse tempo todo Você deve levar eles imediatamente O staff daqui deve saber o que fazer com eles Ai, meu Deus A gente vai ter que levar Agora a gente vai pegar a caixa com pequenos ublis Ó, vamos tomar cuidado com movimentos muito bruscos, entendeu? Não pode machucar eles Vai, joga aí dentro Joga Não, tem que arremessar, tio Não, não pode machucar, seu caisson É que ia ser divertido Ó, ó Eu tenho uma ideia Calma, mas deixa eu conversar com ele primeiro A gente passa plástico bolha lá dentro da caixa E aí a gente pode jogar à vontade Igual as encomendas quando chega Você entendeu, tio? Aí a gente sabe fazer as coisas certinho Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!